2019 foi um ano bravo ainda, mas embora o país deu mostras, através particularmente de um esforço muito grande do setor privado e de mudanças que na área econômica foram feitas pelo governo, que podem permitir um alento. O crescimento já foi maior do que o dos anos anteriores, quando inclusive nós tivemos recessão, mas já está ainda uma recuperação lenta. Mas isso pronuncia para 2020 uma recuperação mais acentuada para que a gente possa consolidar, espero ler, um ciclo de crescimento econômico, social e econômico com esse país. E cada um deve continuar fazendo a sua parte? Veja, cada um faz a sua parte, deve fazer a sua parte. Eu acho que o setor, a iniciativa privada, dando apoio e incentivo para que o governo levasse adiante algumas reformas, entre as quais eu diria a Previdência, foi fundamental. Mas antes dela, ainda no governo Temer, nós tivemos a trabalhista, nós tivemos o teto de gasto, nós tivemos a reforma do ensino médio, uma série de coisas que o governo Temer fez, que permitiram essa evolução positiva em 2019, que é o primeiro ano do presidente Bolsonaro. O presidente é polêmico, complicado, ele mesmo cria problemas de toda a ordem, etc. Mas espero que, independente disso, a economia possa continuar um processo firme, consolidado e recuperação. A postura do presidente tem atrapalhado muito a governança? Eu diria que quem mais atrapalha o governo do presidente Bolsonaro é o próprio presidente Bolsonaro. Ele é totalmente, vamos dizer assim, inconsistente naquilo que fala, despreparado, ele mostra-se, e fica se prendendo em coisas pequenas, primárias, arrejando polêmicas, onde não precisava ter absolutamente nada. Se ele permanecesse quieto, acho que o Brasil poderia estar até um pouco melhor do que está hoje. Obrigado. Obrigado.